Deus Dragão, ah isso mesmo cara, essa parte do Deus Dragão aqui é da hora demais Já morri? Não? Tem que se esconder do Deus Dragão, que tem uma espadona pra gente aqui Ótimo, recuperar minha vida Esse Deus Dragão aqui é muito de boa de matar ele cara Você não pode deixar ele ver você Esse aqui é o esquema, cadê ele? Quando ele te ver o olho dele fica vermelho Bem vermelho Aí não tá vendo a gente, o olho tá amarelo, dá uma corrida pra cá E aqui, como é que passa? O que eu não dou lembrado? Acho que ele que estoura aqui, não é? Não tá deixando passar aqui cara Ah, eu tenho que estourar isso aí Aí eu me escondo de novo O olho dele tá amarelo Eu venho aqui e me escondo de novo Certo Atacou Ficou vermelho, ficou amarelo Vamos correr aqui ó Sai, sai fora, sai, sai, sai Quase que eu morro hein Cara, a gente tá tão forte que eu não morri da pancada do Dragão Peso, manda lá pro armazenamento Vou recuperar nossa vida Vou dar uma flechada nele Vai tomar uma flechada na cabeça hein meu filho Eita Tomou uma flechada no braço Coitado Beleza, vamos continuar Ele tá ali com o bracinho dele machucado Pobre, coitado Perdeu metade da vida Aqui é a mesma coisa Não posso deixar ele ver a gente Destrói isso daqui Se esconde aqui Ele viu, se esconde Os olhinhos amarelinhos de novo Aqui eu vou dar só uma pancada e vou voltar Aí os olhinhos amarelinhos Aqui eu volto de novo Olhinho amarelinho Vou passar correndo aqui Eu me escondo aqui Cara, ele tá bem na frente da gente mano Dá uma pancada e se esconde Tá olhando pra lá Aí eu passo correndo Sai fora dragãozão Mano, aqui eu vou morrer hein Sai fora dragãozão Sai daqui dragão Aí ó Ó o Largatex aqui mano Você é louco Onde que ele vai dropar? Porque depende do que ele vai dropar Um pedaço de pedra clara Ó, ó, ó Mais uma no dragão Descer a pancada nele Ó, os dois braços do bichinho Coitado Ó, ficou todo Já era hein pessoal Que dó do bichinho hein Cê é louco Só acertar ali o chifrinho dele Ali no chifre no queixo Coitado Fiquei até chateado agora Até esqueci que ele tava tentando matar a gente Anel do mestre Tem que descer ali né Cadê? Deixa eu ver que eu não quero morrer não cara Depois de tudo isso Vou te dar umas flechadas no dragão Ah, ele tá bem ali ó Ô, coitado É bem triste isso daqui hein dragãozinho Mas Vou ter que acabar com sua vida Meu querido Eu preciso Preciso da sua alma Não morreu? Meu Deus Coitado Tá sentindo muita dor Olha Aí ó Deus dragão derrotado Menos um chefão Rapaz Demônio aniquilado Eu tô Eu tô